Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sobre você e sobre toda a sua família. Nesse vídeo, vamos fazer uma poderosa oração para unir casal imediatamente. Para o Senhor, não existe o impossível. O impossível só existe para nós. Essa palavra não existe no dicionário de Deus. Olha, durante essa oração, coloque toda a sua fé. Fé é a certeza daquilo que nós ainda não podemos ver. Unir casal imediatamente. Parece forte demais? Parece difícil? Impossível? Eu, repito, para Deus não é o impossível. Antes de nós iniciarmos a oração, quero apenas pedir para que você não esqueça de deixar aqui o teu like, de deixar aqui o teu joinha. Isso é muito importante para que este canal continue crescendo. Não esqueça também de se inscrever no canal. Tua inscrição também é muito importante. Ative o sininho, assim você sempre será avisado pelo YouTube quando nós colocarmos aqui no canal uma nova oração. Amém? Vamos começar então? Estamos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Senhor Jesus, restaura os laços do amor que um dia me uniu ao meu amado. Diga agora o nome do seu marido ou do seu namorado. Diga para Jesus o nome dele. Pois nós estamos separados e eu necessito dessa restauração em nossas vidas. Liberta pelo poder do teu sangue vertido na cruz, todo o sofrimento de nossas vidas, gerado pelo adultério, pela infidelidade e pelo abandono. Visita o coração do meu amor nesse momento e liberta a mente dele e também a minha de todos esses pensamentos negativos de separação, de discórdia e de brigas. Liberta, Senhor, de toda força de pecado ou do maligno que oprime, que divide, que semeia o ódio, o rancor e a mágoa. Liberta pelo poder de teu sangue todas as vezes em que nós, por fraqueza espiritual, fomos atingidos por feiticeiros, bruxos, magos, necromantes, vudus e, por toda sorte de forças ocultas, lava todos esses laços demoníacos com teu sangue redentor. Curas feridas geradas pelo nosso convívio, as marcas de palavras duras, humilhações, agressões físicas, adultério, mentiras, calúnias, mal-entendidos e outras marcas que estejam machucando os nossos corações. Curas feridas de nossa infância e adolescência, que exercem influência no nosso relacionamento e que levaram a essa separação. Cura os traumas e as feridas familiares que esse rompimento gerou. Depois de ter tomado posse das curas de nossas feridas interiores, eu declaro, em nome de Jesus, que nosso relacionamento será totalmente restaurado. Eu creio que foi tua santa vontade que nos uniu e, da mesma forma, nos trará a reconciliação. Se apresse, Senhor Jesus, em trazer esta grande graça para nossas vidas. Essa separação está causando tanto sofrimento, então vem em nosso auxílio, retira essa dor de nossos corações e nos ajuda a ser um casal que se ama e se respeita. Quando a graça da restauração de nosso amor for alcançada, eu me comprometo com o Senhor a cultivar em nosso relacionamento uma amizade íntima contigo. Eu me comprometo a permitir que tu reines em nossas vidas, nos tornando inteiramente dependentes de ti. Eu tomo posse da união com o meu amado. Diga novamente para Jesus o nome do seu amado. E declaro, pelo poderoso sangue de Cristo, que nossa união já é uma realidade no coração de Jesus. Amém! Atenção! Trinta dias! Trinta dias é o prazo para que você possa restaurar o teu casamento. No máximo! No máximo! Tiago, do que você está falando? Eu estou falando do livro Como Restaurar Seu Casamento em Trinta Dias. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos casais já foram restaurados, muitos casamentos já foram restaurados através desse livro. Que não é apenas um livro, é um desafio. Porque existem etapas que precisam ser cumpridas para que, de fato, o teu casamento seja restaurado em até trinta dias. Se você quer saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada nos testemunhos. O teu casamento pode ser o próximo. E agora vem comigo porque nós vamos rezar para fechar este momento. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Vamos juntos! Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E se você ficou até o final dessa oração, como uma forma de testemunho, quero pedir para você escrever aqui embaixo nos comentários a seguinte frase. O meu casamento pertence a Deus. Deu para entender? O meu casamento pertence a Deus. Escreva aqui embaixo nos comentários. Uma forma de mostrar que você foi perseverante, ficou até o final desse vídeo, ficou até o final dessa oração. E não esqueça de conhecer o Como Restaurar Seu Casamento em 30 Dias. Ok? Lembrando que o link está aqui embaixo na descrição. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.